Bom dia, bom dia, bom dia pra todos. Bom dia com Jesus. Tô indo pra fila messejana, saindo aqui de Calcaia, em Fortaleza. Tá no mercado comendo aquela velha panelada. Tô indo meu e meu. É isso, gente. Vou mostrar um pouco do caminho pra vocês. Beleza? Vá pro vídeo. Esse apituzinho aqui é do centro de segurança. Outro lado ali é o metrópole. Passarela. Tá ali a placa. Saída. Sobral, anel viaro. Cai, mas a gente entra direita. Hoje é panelado, oi. Mercado é investigar, né? Tá pro gol. E o Ceará ganhou ontem? Merdeu? Fraco, então. Melhorar, né? É isso aí. É isso aí. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado para vocês. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Eita, mostra aqui o fogo da lagoa que foi reformado. Tá paradinha aqui, já a gente volta. Tá paradinha aqui, já a gente volta. Tá paradinha aqui. Tá paradinha aqui. Tá paradinha aqui, já a gente volta. Tá paradinha aqui. 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 Tchau.